O Pai é bom, né? O Pai é bom Acabou? Acaba Não, gente, eu como ou só tiro o peixe do hada Tava fominha Nem começou o vídeo, o cara Aí, rapaziada Estamos testando iscas, né? Um torneio que a gente vai ter domingão E eu acredito que vocês vão acompanhar nesse vídeo Tô mudando ração, mudando ração Troquei a ração Primeiro arremesso na raçãozinha que eu troquei Alguma panelinha já, garotinho Brancão, cara, bonito Pegamos alguns peixes pequenos, né? Como hoje é teste, a gente vai, pega a troca, pega a troca Pega um peixe e troca Para ver os sistemas que batem, né? Acabamos de chegar, a gente tá nos primeiros arremessos ainda Já entrou uma panelinha, rapaz Bão também A gente consegue trazer ele aqui Mostrar para vocês, caras E a gente, depois, a gente vai mostrar todos os sisteminhas Com calma, tranquilamente Mostrar o equipamento para vocês Calma, galera, a gente vai falar tudo Brancão Esse peixe tem uma coloração bonita demais, galera Demais É louco, ó Eu enxergo o óculos polarizado Você consegue enxergar um pouco mais Dá para ver a lágrima correndo no rosto do Adam, cara Calma, rapaz Você vai arrancar um peixinho bom hoje Olha o que x, velho Tá lá, rapaziada Aí, galera, que peixe bonito Aí, ó Brancão Doze quilinho, rapaz Aí, rapaziada Soltar ele no tapetinho Peixe bonito, cara Tá com um zol Tá com um zol aqui no rabo Tirar com o alicate para não arriscar tomar fincado Mas tá aí Não arrisca de botar o peixe no colo Para ele se bater e cair Só tem no passar agora Que é mais seguro Vocês têm a minha? Vou mostrar para vocês Boinha, boião Sem segredo Palminho para baixo Um zolzinho Um pacuzinho 1 Número 1 Não 1 barra 0 Número 1 Uma raçãozinha Corderópolis Tamo, Ju Rapaziada Salve, salve Estaria hoje no tanque 7 do Maeda Tô na boinha, boião Um EVAzinho Na linha Uma miçanguinha para baixo Curtinho mesmo O Marcelo tá batendo a ração Tô tentando na miçanguinha Aqui, ó Vou ver o que o peixe encontra A gente veio testar aqui Domingão vai ter torneio Vamos ver o que dá, né, bai? Às vezes Às vezes Dá alguma coisa Ó Aí, ó, garotinho Olha que lindo o peixe Bonitão, hein, mano Na boquinha dele, ó Aqui, ó Um zorzito Sem fisa, Pati Os zózinhos sem fisa Abriu o zózinho Sabe aquele forço, o peixe? Será? Aí Miçangola Cadê? O EVAzinho desceu Hoje eu vou mostrar o sistema pra vocês Vamos soltar o bicho Solta o bichão lá Passaguazinho, galera Arriscado demais Transportar o peixe Pra água, né? Então, na dúvida Olha, rapaz Tadinho Cuidado o peixe, né, pai? Levar no passaguazinho Pra não ter nenhum perigo Toma banho Toma, toma Dá nele, peixe Vamos mostrar o sistema Mostra o sistema aí, cara Eu quero falar, velho Fala aí, cara Isso aí Solta a voz, mulher Que eu adoro Adoro Ó Ó, é assim que faz? É Aí, ó Você tava assim? Tava assim Ih, não fala nada, hein Quietinho, né, pai? Cê é louco É um EVA disfarçado Top Vamos pro próximo Vamos pro próximo Ó o Zé do EVA aí, ó Ah, rapaziada Coisa linda, viu? Ah, não resisti a antena, moço Vou falar pro cê, velho Deixa eu ir aqui, mano O cara deixa a mão errada Fui logo fazer uma antena, né? Porque eu não tenho uma antena pra usar, né, rapaziada? Fui fazer uma anteninha ali Com os EVAzinhos quadradinhos Da outra vez que a gente veio treinar pro brasileiro aqui, velho Só bateu nesse EVA quadradinho E agora de novo, ó Acabei de montar uma aqui, ó Segundo arremesso Primeiro peguei uma tilapa, né? E agora um tambinho aqui, ó Marcelo continua no mesmo sisteminha ali, ó Boinha, boião, raçãozinho Tá batendo um atrás do outro Eu tentei um EVAzinho aqui, ó Olha aí, rapaziada EVA! Rapaz Tirei Você é louco, hein, cachorro Abacaxizinha A cisga amassada, galera Também tira peixe, viu? É, escapa peixe Sai mitanga, mas, ó Pegamos lá, galera Que nós fominha, né? Acabamos descendo Já jogando vara na água Tava aguado pra pescar Tapetinho tamba na vara aí Auxilia demais Né? Protege o peixe Deixa o seu peixe limpinho E ainda leva ele com segurança pra água Peguei o passaguá do Simon também Porque como ele é mais levinho A gente tá em dois E tá... Não tamo parando Tamo tirando os peixes já E soltando, né? Então como... Enquanto um tá tirando o peixe O outro ainda continua pescando Então o passaguázinho Dá pra tirar com uma mão só O Simon levinho É... Anteninha feia Mas de propositalmente Porque aqui eles batem no CVA quadradão Né? E a miçangue é piquititica Vamos pegar uma... Uma paulada aí Vamos ver se a gente pega um ao vivo Ao vivo é a coisa aqui no... Canal da Rede Globo Globo e você? O quê? Tá... Tá ousadia e alegria assim Na caída? Dá um beijinho Nossa, ousadia e alegria, hein? O cara tá ousadia e alegria, moço Vamos ver lá a antena dele lá Deixa eu apoiar no... No triplex Só não tô achando sua boia Achei É rapaziada Tá com tilapinha na ceva Tilapinha grande, pequena Mas aqui tem uma diversidade grande de peixe, né? É Normal O peixe e o tamba Come normalmente nessa ceva Foiada, foiada! Toma! Nossa senhora Miserável, hein? Você é louco, hein cachorro? O cara tá... Tá na ousadia e alegria hoje, hein? Vamos lá nos dedos, vamos lá, papai Aí rapaziada Mais um peixinho aí, ó Vou colocar um direitinho agora Uma miçanguinha Abacaxizinha Bem pequenininha, cara Direitinho, bem curtinho Vocês não vão ver a cevadeira aqui Porque estourou a cevadeira Mentira, ele tá de fundo Não tô não, rapaz Ih, esse peixe tá brigando, cara Olha aí Bem curtinho mesmo, cara No meio da cevadeira Não dá nem um palmo assim De fundura Peguei umas 3, 4 patinhas assim, ó Olha lá o fominha Aí Eu ia tirar, dei outro arremesso, cara Já bateu já Oi Olha o fominha lá, ó Oi O cara corta Tem que ser assim, cara E agora? Como vai tirar o gompeio? Ah, eu tiro, pai Passar água sai, molezinho, ó Sai, irmão? Ó, uma mola pra passar, ó Melhor pra passar a guarda do mercado? Nossa senhora Vixe, vai palar Não, eu peguei primeiro Vai palar o 5 Então primeiro Eu vou tirar o relo aqui, então Estamos aí treinando Pro torneio de domingo Olha aí, rapaziada Com direitinho um pouquinho Mais pra baixo Tá com a mil furada Tambinha também Parece ser tão grande, ó Ih, outra asqueira, velho É louco O peixe briguento, cara Olha Caraca, tio Travando peixe, mano O peixe não Quer se render, não Eu quero a capa, só Tem a capa, pai Coloca a capa Morda, hein, mano Tô maior, hein Ai, rapaziada Peixão, hein, mano? Olha a boca dele Olha a boquinha dele aí, a missangola A cevadeira quebrou A cevadeira quebrou Tirar uma fotinha dele, peraí Isso aí, rapaziada Peixinho bonito, hein, moço Peixinho já, hein Tá no tapetinho Calmada Calma nessa hora Ó, não coube no tapete, hein Pourosa de hora Meu Deus Tenta aquilo, meu Deus Vamos fechar aqui pra não cair Muito cuidado nessa hora Calma nessa calma Vai, budi Vai pra vida, povo Chor, aí, eu tô aqui ainda Isso aqui não vai gostar, não Que é pequeno Pequeno? Mas é briguinha, tem ave-maria Tambinha, os branquinhos, ó É luz Peixe corrigo Aí, rapaziada Mais um Eu soltei aquele lá Era um branquinho Ih, caralho Você é louco, esse peixe Tá brigando demais, mano Nossa, corrida louca Conjuntinho aqui Top, galera Tá lá pra você Tô gostando demais Esse conjuntinho meu aqui Uma Viper Da Lumis Uma curadinha 207 Uma linha 040 Da Durane Varinha 220 Uma ação média, né Não é ação rápida Só que fica muito gostoso Muito confortável Se eu brigar com o peixe Com essa vareta Ela é muito leve, galera O branque dela é fininho O tanque aqui não é tão grande Arremessinho tranquilo, cara Como tesãozinha Essa vareta, mano Esse conjuntinho aqui Tá top Bem equilibrado Eu não vi a cara Desse peixe ainda, não Olha lá Uh Bonitinho Bonitinho Tentando os peixinhos Bão, hein, galera Tá da hora a brincadeira Muita ação de peixe E saindo uns bonitinhos No meio deles Tá bom demais Se for no direitinho De novo Tá com a mil pra baixo Uh, bonitinho Ah, você é louco Aí, galera O peixe se bateu Procura sempre levantar ele Pra ele não bater a cabeça Uns alzinhos sempre sem farpa Olha aí, ó Que bichão bonito, rapaz Lutão e o rabinho dele Fechadinho, galera Peixe muito saudável Tinha uma fotinha Lutão, hein, galera Tá legal a brincadeira, hein Calma, peixinho Não bate em mim, não Tapetinho Tambaravara Fechar Fechar aqui, galera Ó Sempre fechar as pontas deles Pro peixe não cair pra fora, hein Ó, e aqui já tá Quase Só dar uma apertadinha Ui Você é louco, cachorro Com domador de tamba Ó Você é louco Ó Que coisa mais linda, rapaz Vamos matar esses baguados Chega, rapaz Chega, cachorro Já era? Já Mano, aí pegou peixe, hein, pai Pegou peixe, hein Você é louco, mano Espaziada, a gente tava brincando Que nem eu falei A gente veio pra testar pro torneio, né Ver como que é o sisteminha Como que tá Muita gente falou Que os peixes, né Os brancão que tinha aqui As tambatinhas Que a galera fala Eles tinham tirado do tanque Depois do torneio, né Porque parece que eles não estavam Aparecendo muito Mas a galera que tava falando Acredito que não tava vindo pescar, mano Porque eles estão aí Né Esses peixes que a gente pegou aí São os do torneio Que saíam, né Os brancão E acredito que não mexeu Na quantidade de peixe aqui Porque tem muito peixe, galera Esse lago aqui Ele está com tilapinha, né A galera reclama bastante De tilapinha, cara Só que assim A gente que é a nossa região Já é acostumado com os pesqueiros lá Cara, ela não atrapalha em nada É você mudar a forma de pesca Diretinho, acredito eu Que seja Um modo melhor pra se pescar Porque a boinha Às vezes ela consegue afundar Mas ele come do mesmo jeito E eu falar pra você Eu gosto muito de pescar direitinho Eu até prefiro, né Ou acostumei pescando com tilapinha Porque você serve Ela começa a pipocar O tamba Ela chama o tamba Parece que ela chama o tamba Então assim A cevadeira acompanha bem a ceva Mais até mesmo do que a boinha guia Então, pô Afundo, você sabe que é tamba Não tem risco de você perder fisgado Então direitinho Eu recomendo mais Um atrás do outro No direitinho Tanto na fundura Baixa No palminho No chumbo da cevadeira Quanto pro fundo, né Bateu em várias rações A ação desse tanque 7 aqui Tá excelente É um ótimo pesqueiro Esse tanque aqui também Eu peguei peixe aqui Dei uns arremessinhos pra ver Porque aqui não sobe tilapinha, cara Isso só vê os queixinhos brancos comendo Tem muito peixe nesse tanque 6 também Então assim O parque é uma opção excelente Pra quem quer vir com a família Pra quem gosta de ação E também Você pode risco não Você tem grandes chances De pegar grandes peixes Nesses tanques Do parque aqui do Maeda também, né Como eu falei aqui No vídeo do Tancão Maeda é um lugar que Se você achar uma poça d'água Se você mexer Você acha peixe, cara Porque aqui tem peixe Em todos os tanques E com muita abundância Muita espécie de peixe Show de bola Gente Nosso trabalho terminou aqui Né São a hora do almoço Agora Pescamos só a parte da manhã A gente vai ver se dá um rolezinho Lá pro Tancão agora Né Pra fazer mais vídeo pra vocês E já produzir mais conteúdo Vou mostrar também Como funciona lá Fiz o vídeo aqui Que vocês acompanharam aí É Conhecendo Como que faz pra chegar Aqui no parque Muita gente tem dúvida Nunca veio, né Corre, às vezes tem o receio De vir pra ver como que é E não acertar Então Vídeozinho explicando Como que faz pra chegar no parque Vamos fazer do Tancão agora Tamo junto rapaziada Se você não for inscrito no canal Se inscreve aí, cara Fortalece a família aí O seu curtir é muito importante Nos vídeos Pra ajudar a gente a crescer Cada vez mais, né 10k tá aí já Não sei se quando eu postar Esse vídeo Já vai ter batido 10 mil Porque tá subindo muito rápido Tô feliz demais Surpreendendo com o crescimento Do canal Dos 4 meses De 4 meses pra cá Acredito que foi o canal Que mais cresceu no Youtube De pesca Relacionado a dicas de pesca De pesqueiros Então galera Só tenho a agradecer vocês Mais uma vez Eu e o Calopo Vai ficando por aqui Falou Respeita a minha história Antes de bater no peito Juga, baixa a bola Procure e sabe que eu sou Minha trajetória Não foi the name on Youtube